Música Nessa semana nós lemos a Parashat Toldot, o nosso patriarca Itzhak. Ele tem dois filhos, o seu primogênito Eissav e o seu segundo filho Yaakov. A gente sabe que a primogenitura, isso é um grande mérito, existe uma brahá especial que era dada para o filho primogênito e quem vai ter esse grande mérito vai ser o Eissav. Mas infelizmente o Eissav faz más escolhas durante a vida dele, ele vai para um caminho de materialismo, ele acaba caindo nas mais graves transgressões, enquanto o Yaakov ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa voltada ao estudo, à conexão com o lado espiritual e chega um momento que talvez é o ápice do quanto o Eissav ele se afastou da espiritualidade, ele resolve vender para o Yaakov a sua brahá de primogenitura. Por quanto ele vende? Por um prato de lentilha. Olha que desprezo que ele faz do mundo espiritual. Chega um momento que o Itzhak ele vai dar a brahá de primogenitura, ele chama o Eissav, o Eissav sai para preparar uma comida e o Yaakov ele entra no lugar do Eissav e ele recebe a brahá. Quando o Eissav ele volta e ele vai pedir para o pai, pai pode me dar a brahá, o Itzhak ele fica confuso, como assim? Peraí, eu já dei a brahá. Ah, olha, eu acho que o seu irmão ele veio no teu lugar e ele pegou a sua brahá. Então o Eissav ele fica desesperado e falou, pai, mas você só tinha uma brahá, eu não estou entendendo. E o Itzhak falou, olha, desculpa, eu já dei para o teu irmão a brahá. Tá bom, pai, mas me dá uma brahá. E ele fica desesperado, ele quer a brahá. E no final das contas, o Itzhak acaba também dando uma brahá para o Eissav. Então aqui tem muitas perguntas, toda essa conversa do Eissav com o Itzhak, realmente, a pergunta do Eissav é uma boa pergunta. Pai, você só tem uma brahá? Alguém tão elevado como Itzhak, ele só tinha uma única brahá? E peraí, se ele achou que ele estava dando a brahá para o Eissav, ele não tinha guardado nenhuma brahá para o Yaakov? O Yaakov, aquele tzadik, aquele que se dedica para o lado espiritual, não vai receber nenhuma brahá do pai dele? E por que o Itzhak, primeiro ele falou, olha, não tenho mais nenhuma brahá? E quando o Eissav insistiu, quando o Eissav chorou, ele deu a brahá para o Eissav. Então, para a gente entender, o Magid Miduvno, ele traz aqui uma história incrível, e a gente vai entender tudo o que está acontecendo. O Magid Miduvno conta de um grande comerciante, um homem muito rico, ele tem dois filhos, um filho, aquele filho certinho, filho obediente, estudioso, faz tudo direitinho, ele escuta o pai, ele honra o pai, mas tem um outro filho e, infelizmente, se desviou do caminho, ele torra todo o dinheiro com bebidas, ele vive uma vida, infelizmente, completamente desregrada, não respeita ninguém. Esse homem, ele tinha uma grande fortuna, e ele também tem uma loja de bebidas. Quando chega o momento do falecimento, ele deixa a sua herança. Quando as pessoas abrem o testamento para ver a herança, eles quase desmaiam. O que ele deixou? Ele deixou a loja de bebidas para aquele filho bonzinho, e toda a fortuna dele, milhões e milhões, ele deixa para aquele outro filho, aquele filho desregrado, aquele filho desrespeitoso. Peraí, o que está acontecendo? As pessoas não entendem, mas aquele filho bonzinho, ele entendeu o que o pai quer. Esse filho que é desregrado, ele vai ganhar todo aquele dinheiro do pai, mas o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, ele vai gastar todo o dinheiro com bebidas. E aonde ele vai comprar bebida? Na loja do seu irmão Tzadik, na loja daquele rapaz que é correto. E o dinheiro que estava na mão daquele filho desregrado, vai acabar passando para o irmão, que é o irmão correto. A mesma coisa deveria acontecer com o Eissav e com o Yaakov. Obviamente, Yitzhak, ele tinha noção de quem são os seus dois filhos, ele sabe quem é o Yaakov, ele sabe quem é o Eissav. Então, o que ele pensou? O Eissav, ele é o primogênito, eu preciso dar uma brachá para ele. Mas, obviamente, que ele tem guardado uma segunda brachá que ele vai dar para o Yaakov. Qual é a brachá que ele vai dar para o Yaakov? A brachá que, quando o Eissav perdeu os méritos de todas as brachot que ele recebeu, essas brachot vão para o seu irmão, essas brachot vão para o Yaakov. Então, está guardado essa brachá do Yaakov, que quando o seu irmão perdeu os méritos, você vai receber as brachot dele, mas ele, sendo primogênito, tem direito de receber essas brachot. Agora, o Yitzhak, ele tem um problema. Por quê? Porque veio o Yaakov e já pegou as brachot diretamente. Agora, o Eissav fala, pai, me dá uma brachá e fala, filho, eu não tenho mais nada para você, eu não tenho mais nada. Como que eu vou te dar uma brachá de quando o teu irmão perdeu os méritos, você vai ganhar a brachá? Não vai acontecer isso. O teu irmão é um tzadik, é uma pessoa correta, não vai acontecer isso. E o Eissav chorou, ele implorou e o pai acabou dando essa segunda brachá para o Eissav. A verdade é que essa brachá virou um grande desafio para o povo judeu. Toda vez que o povo judeu acaba caindo espiritualmente, o que acontece? Os nossos inimigos acabam se levantando. Quando a gente perde o mérito da brachá, essa brachá acaba caindo nas mãos dos nossos inimigos. Se a gente pegar um pouquinho da história do povo judeu, é isso que aconteceu durante toda a história. Se a gente pegar o livro do Shoftim, o livro dos Juízes, a história se repete. O povo judeu acaba se rebelando contra Deus, se afasta da Torá, se afasta das mitzvot, vem um outro povo, acaba dominando o povo judeu, causando sofrimentos, o povo se arrepende, Deus manda um juiz para libertar o povo judeu e eles passam alguns anos de tranquilidade e de novo eles se desviam e de novo vem sofrimentos e eles se arrependem, eles consertam. Isso foi profetizado. Olha que incrível a nossa matriarca Arifká quando ela estava com os dois nenês na barriga. Ela foi se aconselhar com Deus, ela achou que era um único nenê que tinha uma movimentação estranha, tanto no centro de estudos de Torá, quanto no centro de idolatria e ela foi perguntar Deus o que está acontecendo, Deus revelou através de uma profecia, não se preocupa na verdade no teu ventre, tem dois povos, tem duas grandes nações que vão sair do teu ventre e um deles vai estar sempre governando e o outro vai estar embaixo. Então isso é um sistema de gangorra espiritual. Olha que incrível, quando o povo judeu consegue estar lá em cima, os nossos inimigos estão lá embaixo, mas se a gente cai, os nossos inimigos, eles acabam subindo. Foi isso que aconteceu nas grandes perseguições, nas grandes tragédias do povo judeu, sempre eram épocas que o povo judeu acabou se afastando, acabou se assimilando. Nós temos o controle, está na nossa mão, se a gente vai estar lá embaixo ou se a gente vai estar lá em cima. Espiritualmente, a gente precisa trazer luz para o mundo, quanto mais luz a gente trouxer para o mundo, mais brajota a gente vai ter e a gente vai trazer para o mundo tranquilidade, honestidade, bons valores e dessa maneira a gente vai poder viver com tranquilidade. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.